Olá People, tudo bem? Sou Juscelene da Flores da People Transformações aqui de Fortaleza e na aula de hoje eu irei te ensinar a fazer a flor do Caribe e a montar esse lindo ramalhete de flores. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Se você ainda não conhece, vai lá, nos segue. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte essa aula e no final deixe o teu comentário. Vamos para a nossa aula? Vamos para a montagem da flor do Caribe e logo após a montagem também de um galho. Aqui está a flor do Caribe. Olha, flor do Caribe. O molde da flor do Caribe é um pouquinho maior do que a pétala, para que saia perfeito todos os detalhes. E aí aqui essa tonalidade foi riscada no EVA vermelho, depois foi mergulhado na anilina salizil vermelha e queimado as pontinhas, mergulhado as pontinhas na anilina verde. O verde em contato com o vermelho dá a tonalidade de preto, ó. Estões mais escuros. A folha foi feita aqui, uma folha riscada e recortada no EVA verde flúor, mergulhei a pontinha no etanol, mergulhei no vermelho e o restante na anilina verde, ó. Para ficar aqui esse tom degradeiro. E esse detalhezinho aqui repicado, na hora de ir, que foi riscada e recortada, ela foi recortada, essa folha, com a tesoura de picotar. Por isso que ela ficou drapeadinha aqui. Depois de seca, foi frisado no frisador da folha da ameixa, o coqueiro. E depois colado o aramezinho aqui, número 22, nas costas, ó. Aqui, ó, a pétala. Vamos agora recortar, tirar o excesso, ó. Tira o excesso. Vem. Ó, e recorta, para que a pétala fique bem feita mesmo, ó. Aí, dependendo, você pode deixar essa partezinha aqui, ó, com a entradazinha menor, ou com a entrada maior. Dessa maneira, ó. Entra, corta aqui, ó. E deixa ela maior. Para que ela fique assim, a gente vem aqui, ó, entra até mais embaixo. Volta e tira essa parte. Ó, vem. E vai fazendo essa partezinha aqui, ó. Essa entrada. Dependendo da maneira que você for montar a flor do caribe, vai dando a entrada mais baixo, ou deixando ela mais fechadinha. Então, vamos agora para a montagem do miolinho. O miolo, eu vou aqui dobrar a pontinha do arame número 16, ó. Dobra a ponta. Aperta bem. E aqui eu vou colocar esse pistilo voltinha. Ó. Pode ser ver arrepicado, pode colocar o miolinho com flores também. Olha só. Faz aqui o miolo. Pode colocar mais pistilos, ou menos, não tem problema. As primeiras cabecinhas tem que ficar aqui, logo aqui abaixo da pontinha do arame número 16, dobrado. Ó. Vem com a linha número 10. Prende debaixo do dedo, olha. Amarra até prender todos os aramezinhos do pistilo. E amarra. Depois abre, ó. Vem agora com a fita floral. E vai cobrir com a fita floral todo o arame número 16, até o final, ó. Pronto. Feito isso, vamos para a montagem. Então, aqui eu fiz mais três miolinhos, ó. Porque eu vou fazer um botão fechado, um botão com uma pétala aberta, um botão com duas pétalas abertas e a flor do caribe. A primeira, venho, ó. Faço um furozinho logo aqui. E vou colar. A parte correta eu vou colocar assim, para baixo. E vou colar aqui assim, ó. Passo cola praticamente no meio. E vou colando. Então, venho, ó. Venho. E fecho. Passo cola. E vou fechando. E aí, eu vou vendo se eu vou deixar o miolo, o botãozinho fechado, mais fechado ou mais aberto. Mais fechado, eu passo cola aqui mais para o meio e coloco a pétala por cima, ó. Venho. Ó. Aqui está o botãozinho, parece uma tulipa, né? Botãozinho fechado. Venho com o pistilo, ó. Abro as primeiras cabecinhas aqui embaixo. Passo cola no início e no pistilo também. Que é para segurar quando entrar aqui embaixo, ó. E trago bem para o mecinho aqui. Aqui na rosa, na flor do caribe, eu fiz a sépula adaptável e frisei, ó. Na própria pétala. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Sépula adaptável e frisei na própria flor do caribe. Então, aqui, ó. Eu venho. Tanto eu posso colocar ela assim para baixo, como eu posso colocar ela para cima, tá? Então, eu vou colocar o lado frisado para cima. Passo cola, ó. E coloco aqui abaixo. Venho e levanto, ó. Segurando. Olha que linda. Venho, inclino. E vou colocar aqui uma folhinha, ó. Sempre eu gosto de amarrar. Que é para ficar bem firme mesmo, ó. Prendo até terminar o talinho do arame número 22. Dou duas amarradas ou nós. E cubro essa partezinha aqui. Com a fita floral, fazendo o acabamento, ó. Só até encontrar a fita com fita. Ok, ó. Só uma folhinha. Olha que linda. Agora eu vou fazer ela aberta. Para fazer ela aberta, tá? Você vai fazer o quê? Você vai passar cola, ó. Aqui na ponta. E vai colando. Passa cola. E vai colando. Vai passando cola. Colando. Passa cola. Olha que linda. Pronto. Ó. Fica como se fosse... Olha. Que linda. A partezinha aqui embaixo, né? Se quiser passar mais um pouquinho de cola aqui para fechar. Você pode passar aqui, ó. Pronto. Ó. Vem. Coloca o pistilo. Então, você tem a opção de fazer ela fechadinha. E a opção de fazer ela, ó. Abertinha. Aperta. E coloca a cépula. Ó. Vem. Passa cola. E aqui também eu vou colocar somente duas folhinhas. Amarro. Vou colocar duas voltas aqui para ficar mais segura. E vou descendo para amarrar aqui e prender os aramezinhos aqui 22. Então, eu coloquei duas folhinhas aqui, ó. Juntinhas. Vou passar a fita floral. Também até encontrar fita com fita, ó. Então, eu vou deixar ela aqui. Agora, vamos montar o de duas pétalas. Mesmo jeito, ó. Venho. Posso também emborcar se eu quiser. Ou emborcando ou pela frente. Eu emborco. Vou cobrir na pontinha. Ó. Olha. Colo. Faço do mesmo jeito, ó. E aqui já é outra maneira que vocês podem. Olha aqui, ó. Aí, depois que eu colar bem, eu emborco e deixo ele fechadinho assim, ó. Então, a primeira. Eu vou colocar assim fechadinha. Olha. Abro um pouquinho aqui. Colo. E agora, eu venho com essa aberta, ó. Passo cola aqui embaixo. E colo aqui assim, ó. Na pétala. E coloco desencontrando, ou seja, intercalando. Olha como ela fica linda. Então, ficou uma pétala aberta e uma pétala fechada, tá? Agora aqui eu vou colar. Deve dar mais uma coladinha na pontinha, ó. Também é bom, porque fica bem segura, né? Só se precisar mesmo, tá? Porque ela já fica bastante segura. Venho com a sépla. Passo cola. E colo. Inclino. E aqui eu vou colocar três folhinhas. Ó. Venho. A linha eu vou colocar também de duas voltinhas. Ó. Faço o acabamento aqui, ó. E abro. E agora vamos fazer a flor do caribe. Vou logo deixar aqui a linha no ponto. Aí eu vou fazê-la aqui. Com seis pétalas. Duas pétalas. Ó. Duas pétalas eu vou cortar aqui, ó. Soltar. Então, ficaram cinco pétalas. Duas eu solto. E quatro eu vou deixar inteiras, tá? Então, duas eu soltei pétala por pétala. E ficaram dez pétalas. E essas quatro eu vou deixar elas completas. Então, aqui eu venho. Se saiu alguma pétala menor, eu coloco como a primeira. Venho. Passo cola nas primeiras cabecinhas de peste ali embaixo. E colo, ó. Aí aqui eu vou levantando, ó. E colando. Fechando a pétala, mas deixando ela aberta. Passando o colo e colando. Pronto, ó. Que linda. Então, colei bem. Ó. Venho com a segunda. Passo cola. É. Essa cola que eu tô passando já é aqui, assim, ó. Pra quando vim desencontrando, a pétala subir, ó. E já ficar coladinha. Intercalando, ó. Venho com a terceira. Passo cola aqui embaixo. E também desencontro. Intercalo, né? Olha. Posso fazer assim com três pétalas? Com toda certeza. Venho com a quarta. Olha. E agora eu vou intercalar essas aqui, ó. Poderia deixar só com as quatro. Sim, com toda certeza. Mas aqui eu vou colocar outra camada. Vou colocar essas dez pétalas, ó. Então, eu passo cola. E vou colocar uma por uma ao redor. Já vou passar aqui nas dez. Se eu der a volta com menos, não tem problema. Mas eu vou colocar aqui as dez, ó. Venho. Ó. Aqui, ó. Intercalei. Aí, na altura dessa, eu vou dar toda a volta, ó. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Rápido. Rápido e um colo, ó. Oito. Olha que linda. Oito. Nove. Justamente. Foi a quantidade certa. Ó. Aqui eu venho, ó. Colo ela aqui. E passo por dentro, ó. Dez. Olha que linda. Aí, aqui eu venho com a sépula adaptável, ó. Passo cola. E colo aqui embaixo, ó. Fazendo o acabamento. Olha que linda. Inclino. E vou colocar agora as folhas. Vou colocar três. Amarro aqui, ó. Aqui assim, eu vou enrolar um pouquinho aqui, ó. Com a fita floral. Por quê? Porque eu vou amarrar as outras um pouquinho mais abaixo. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer o acabamento. Pronto. Depois eu abro. Aí, aqui eu vou colocar... Umas três folhinhas. Olha. Amarro até terminar os arames do 22. Prendo bem. Mais uma laçadinha pra ficar bem segura. Corto o excesso. E enrolo com a fita floral. Aí, agora, depois que eu cobrir. Aí, eu vou organizar o quê? As folhinhas. Colocando as folhas no seu devido lugar. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu venho. Deixa eu cobrir bem aqui essa parte da linha. Pronto. Ó. Três folhinhas aqui. Abro essas outras três. Já pra ficar no ponto. Olha que linda. Pronto. Então, aqui tem. Uma com seis pétalas. Uma com duas. Uma aberta. E o botãozinho fechado. Como nós fizemos aqui, né? Aí, eu fiz mais outro botãozinho fechado. E mais um botão aberto. Agora, vamos montar o galho. Então, eu vou deixar logo aqui no ponto. A fita floral. E a linha. A linha. Pra gente logo amarrar. Tirar outro pedacinho aqui. Pronto. Então, aqui, ó. Eu faço simplesmente assim. Venho com a linha. Primeiro, os botãozinhos fechados. Um que eu fiz com mais um que eu deixei pronto. Vou aqui colocar os dois. Juntinho. Ó. Amarro. Aí, aqui, ó. Eu já vou passando a fita floral. E montando o meu galho. Ó. Venho. Aqui, assim, eu coloco um botãozinho aberto. Ó. Vou apostar aqui pra que vocês possam ver bem. Vou amarrando. Essas folhinhas, eu poderia também montar, botar as folhinhas depois. Mas, ela já colocada na flor, antes de montar o galho, ela já vai facilitar também na hora da montagem, né? Então, ó. Emendo bem aqui, passando a fita. Mais abaixo um pouquinho. Eu venho com essa outra que eu fiz, ó. Amarro. Prendo bem, alinhando de duas voltas aqui, ó. Aí venho, passo a fita floral. E aí, depois, eu vou organizando. Agora venho com essa daqui, ó. Tem três folhinhas. Alinha também pra amarrar já. Ó. Venho. Amarro. Ó. Já vou prendendo, né? Amarrando bem. E aí, eu posso fazer assim, ó. Viro. Termino de prender. E passo a fita floral. Então, cubro aqui. Pronto. Deixo aqui, ó. Venho agora com a última. Ó. E tá feito. Quando a gente terminar de colocar essa última aqui, já tá prontinho o nosso ramalhete de flor do caribe, né? Então, aqui eu faço as folhinhas mais pra cá, ó. Olha que lindo. E aqui eu já vou amarrar. Eu venho, emborco. Ó, prendo bem. Depois que eu prender bem aqui, eu já posso colocar aqui, como tem mais arame, pesa mais, posso dar uma voltinha aqui, ó. E deixar quatro voltas. Ó. Amarro. Viro. E faço aqui. Essa amarração bem segura mesmo, ó. E passo a fita floral pra fazer o acabamento final. Então, venho, ó. Ó. Aqui é praticamente uma voltinha por cima da outra, pra encerrar, ó. E ainda posso passar novamente pra ficar bem seguro mesmo, ó. Pronto. Organizo. E olha que lindo o ramalhete. 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 Obrigado.